Gente, o que era pra ser um dia de diversão entre um grupo de amigos terminou em morte, viu? Um auxiliar de manutenção foi atacado com uma faca quando teria tentado separar a briga entre um casal de amigos. O acusado não gostou da atitude da vítima e decidiu matar o amigo por ciúmes da namorada. Denivaldo Alves Coutinho, mais conhecido como Diego, foi vítima de um crime covarde. Ele tinha 27 anos e trabalhava como auxiliar de manutenção. Ele foi assassinado ao tentar separar uma briga envolvendo um casal de amigos em Diadema, na Grande São Paulo. A vítima estava em um baile funk com um grupo de amigos quando percebeu o início da confusão envolvendo o casal. Ao tentar separar a briga, ele foi atacado pelo acusado com um golpe de faca e ferido na perna esquerda. Denivaldo chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas morreu horas depois. De acordo com a irmã da vítima, aparentemente o rapaz não teria rixa com ninguém. Muita safadeza, porque no dia que eu fui lá, meu irmão estava lá com ele, com elas também. Conversando numa boa? Sim. A namorada do acusado e a irmã dela enviaram um áudio para a família da vítima se colocando à disposição para ajudar a esclarecer o crime. O que tiver que eu puder ajudar para esclarecer tudo certinho, eu vou te ajudar, entendeu? Vou ajudar porque eu não faço parte disso, eu não sou assassina, entendeu? O Daiane pode me chamar porque eu estava na hora da briga, entendeu? Eu vou falar toda a verdade. Eu vou falar toda a verdade, entendeu? A gente começou a discutir e de repente, o meu cunhado apareceu com a faca, com essa esfaqueou o Diego. Agora a família teme que o assassino consiga fugir antes de ser preso. Meu irmão era muito bom, ele não merecia isso não.